Queria aqui mostrar como fazer o acabamento do Shaili Faroe, porque tem um problema de descobrir como isto é, então acho que para os outros não passar pelo mesmo. Vamos aqui mostrar como isto se faz, já vou explicar, 1, 2, 3, 4, 5. Então, sem retirar a agulha de tricó, primeiro posicionamos a nossa agulha de crochê e começamos a deslizar, 3, 3 argolas da malha que ficaram. Ok, agora temos que pôr a agulha um bocadinho para dentro para não ter outras malhas e agora vamos passar com a agulha de crochê a linha pelas todas as argolas que retiramos da agulha de tricô e corrente que fizemos na anterior. Agora, fechamos com ponto baixíssimo o que retiramos e fazemos cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. E repetimos o processo. Já que temos que retirar, 3 vezes 3 e na quarta vez 4, eu ponho aqui o marcador para saber quando chega a vez do 4. Agora chegou a vez do 4, então vamos retirar 4 argolinhas. 1, 2, 3, 4, agulha para dentro e agora a linha passa pelas argolinhas todas. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Fechamos e 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar que eu vou fazer mais pequeno. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passamos o marcador e repetimos o processo. Obrigada!